Pessoal, no livro da Bíblia, Primeiro Reis, capítulo 12 e em diante, conta a história do rei Roboão e do Jeroboão. Eles dividiram o reino de Israel. Roboão, ele consultou o sábio e disse que ele tinha que ser uma pessoa mais amável, mais amigável, mas ele preferiu consultar os seus amigos, sem juízo. E os seus amigos mandaram explorar o povo, castigar, escravizar. Aí Roboão deu um golpe e dividiu a parte do reino para ele e levou o povo a seguir ele. Aí se você continuar lendo ali, você vai ver que a história dos dois não termina bem. Porque Deus estabeleceu como rei para unir o povo de Deus e guiar. Não para ficar promovendo guerra e discórdia e divisão. E isso é mais ou menos o que está acontecendo com o nosso país. O nosso país está dividido e as pessoas que estão lá e quem quer chegar lá, quer continuar a divisão. E seguindo pessoas tipo aquele caminhoneiro que está lascado sozinho lá, o Zé. Eu ouvi ele falando. Ah, nós que somos cristãos, que somos de direita. Eu já expliquei no outro vídeo. A direita da política não tem nada a ver com a direita da Bíblia. Isso traz a direita do Pai. Não tem nada a ver. O povo está dividido e a tendência é permanecer dividido. Só que tem um detalhe, né? Para quem é cristão, sabe que Deus estabelece reino, mas ele também tira. O povo sofrido e oprimido. É a mesma história de Jeroboão e Roboão. Um chefe de estado, ele tem que ser igual o Namã. Namã, ele era o general de guerra. Ele não era chefe de estado. Mas quando ele procurou o profeta, ele levou consigo o seu subordinado. E o profeta mandou ele tomar um banho no rio de águas sujas de Barrenta. Ele se revoltou por causa do orgulho. Mas o seu subordinado chamou a atenção, conversou com ele. Falou, mas se o profeta tivesse pedido uma coisa impossível, você não faria? Faria. Então, por que você não toma banho? Ele foi lá e tomou banho sete vezes no Rio Jordão. Ficou curado. Foi restabelecido sua saúde. Isso é quando você coloca a pessoa sábia para andar de diante. Para andar junto com você e te orientar. O rei Roboão não fez isso. E a história política do nosso Brasil segue pelo mesmo. Caminho.